A voz tá bonita e minha senhorita Batranta, baila de mi coração Queda com mim, junto te fim A voz tá bonita e minha senhorita Batranta, baila de mi coração Queda com mim, junto te fim A voz tá bonita e minha senhorita Não tem nada que eu vou igualar Com sangue rinchan, mista com salsera Gosto africano, gozando de un tera Vão nos aqui com mim, tá gostam mais Tomam, ópo creonan Creatividade, ópo caucinan Ópo dia louco, ópo dia louco Bota assim e cada dia feliz Mino tá guarda uma vida, tiramig Também me dá cubo e bota com mim E não está junto pra sempre A voz tá bonita e minha senhorita Batranta, baila de mi coração Queda com mim, junto te fim A voz tá bonita e minha senhorita Batranta, baila de mi coração Queda com mim, junto te fim Bo tá bonita, moi Bo tá bonita, moi Bo tá bonita, me Asta voz, te Schritt, in andy piel tá bonita Bo tá bonita, moi Bo tá bonita, moi Bo tá bonita, meu Hasta voz, te Abendy piel tá bonita Voy fortaleza A impactar a mim A querer com a água está forte Mas não torce a botar mais forte Mais criativo, melhor pessoa Bota a minha maior vendição E bota uma bonita criatura Bota assim e cada dia feliz Minha tua hora é uma vida Tira-me Também me dá cubo E bota comigo E nós estamos juntos para sempre A bota bonita e minha senhorita Pra tentar bailar de meu coração Queda com mim Junto ter fim A bota bonita e minha senhorita Pra tentar bailar de meu coração Queda com mim Junto ter fim Bota bonita Bota bonita Bota bonita Esta bota de nada e piada bonita Bota bonita Bota bonita Bota bonita Bota bonita Esta bota de nada e piada bonita Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres bonita Tu eres, tu eres, tu eres una belleza Preciosa Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres muy hermosa Cariosa Cariosa Bota 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 Tu eres, tu eres valiosa Poderosa Bota bonita e minha senhorita Eres bonita e minha senhorita Eres bonita e minha senhorita Eres bonita e minha senhorita Tus dedos de los pies Son bonitos 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 Y son bonitos 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 E aíuditera Tera 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 Tera